Tô vendo um susto hoje que eu comecei a loadar e o jogo crachão, falei fudeu, tenho que rejogar tudo de novo. Mas é porque esse mod do mapa expandido atualizou, colocando uma nova região aqui em cima, que agora tem as steps aqui, cadê, cadê, cadê? Ah, espere assim, aqui, tem as steps que ficariam os Roby Goblins, né? Então agora essa região aqui existe no mapa também. Mas eu não consigo colocar essa versão já que eu tô com uma campanha da Mente, então só na próxima. Bom, eu coloquei um outro mod que eu tinha esquecido de colocar, que eu tinha separado pra colocar nessa campanha e eu não tinha colocado, aparentemente. Que é um mod que coloca essas tropas aqui do Aoste de Sigmarita, né? Que é uma unidade de sacerdote de batalha, né? Infelizmente ela tem uma capacidade limitada, se eu não me engano, de 4 ou 6 tropas. Deixa eu achar algum exército pra comprar isso. Acho que aqui deve dar pra ver. Aqui, ó. É 4 tropas de cada uma que dá pra pegar. Não sei qual exército que eu vou colocar, mas eu tenho aqui 12 infantarias, né? Tem infantaria de grande, infantaria de infantaria, todas elas com dano mágico e dano despedaçador, já que elas usam martelo de guerra, né? Então vai ser bem útil aí pra nossa brincadeira. E aí, Nelly, boa noite. Pô, eu tava aqui atacando a Kalida, mas eu vi que o Torik tá indo pra cima dela, e ela tá bem fraca agora. Eu não acho que seria impossível dela conseguir ser morta por ele. O que eu posso fazer, talvez, pra ajudar... É... cadê os homens lagartos? É chamar o Kruger pra brigar com ela também. Tá muito pacífico esse carinha aí, velho. Aí o Torik ataca ela por cima, e o Kruger ataca ela por baixo. Se isso não resolver... Que aí eu posso parar de perder tempo aqui, velho. Eu vou deixar ele se virando aí, eu vou subindo aqui pra cá, o Kruger ataca ela por cima dela. Raskett, vamos para... Vamos para o General. Acho que para cá mesmo, porque... Ah, você vê que... Não, pode ir para cá mesmo. Bater no Orzeg que tá aqui, e depois também ir direto pra bater no Prick. E agora, não ir mais longe. O que o Emperor pediu? Aqui, pode colocar... Protegido pela fé. Até aqueles com intenções perversas levantam as armas contra... Kronos Bom Coração. E as lâminas viram para o outro lado. Você não é incapaz de machucar uma alma justa. A gente vai ganhar uma habilidade que vai achar a gente vulnerável a dano. Por um tempo. Bom, aqui eu vou atacar o Orzeg já. Se você querer... Tá com bastante cidadezinha aqui no... Ah, esse Pika está com 3, mas o exército dele está lá em cima. Aí eu já passo o restante da província pro nosso aliado Ogro aqui. Só pra deixar no jeito. Ok. Faça bom uso da província aí, fique bem forte. Me ajuda a bater nos inimigos. Você é o Deus do Clã Mórbidos. Do Clã Mórbidos. Sim, meu senhor. Eu vou ter que ir lá causando problemas dessas tropas, meu irmão. Precisa demorar muito pela água ali. Gente, qualquer dia depois eu vou ter que... Passar nas cidades do Tic Tac. Jorran, a gente está aqui na terra agora usando o caos, né? Então vamos descendo pra cá. Está em um lugar bem perigoso agora, viu? Vai ficar tranquilo. O Grudbringer está aqui, o Morgan. O Borre Monster aqui também, então... Podia estar pior. Bricks. Está lá em Norska. O Surtag tinha vindo aqui, né? Vamos para cima do jovem aqui, né? Só tem salteador nos ajudando. Mas ainda assim, está na vitória pica. Tem mais o suficiente de lutar. Pode colocar essa bandeira de espantalho para o general. E vamos lá. Paraquês. Prontos para o guerreiro. Prontos para o guerreiro. Fiquem aqui. Eu preciso derrubar os campanha e salteadores rápido. Pelo visto, só uns dois estão aqui na esquerda. Isso vai ser feito. Grande esforço. Sigma com o ato. Pega-se. Pega-se. Cadê o nosso general agora que está com o visual do Espantera? Agora sim. Bom, a armadura dele podia ser azulzinha também, né? É bom que também diferencia dos normais. Mas é legal que ele muda o visual completamente. De acordo com a carreira que você escolhe dele. Isso com certeza é um ponto positivo. Os equipamentos são os equipamentos em frente. Nós somos Sigma-Az. Prontos para servir. Prontos para servir. O SIGMAR nos guia! Nós somos o rei do SIGMAR! Carvalho prontos para a ajuda! Prontos! Prontos! Prontos para a caixa! Nosso ordem? O SIGMAR! O SIGMAR! Ten posições! O Império endures! Formação! Marche! Nós servimos a França! Tive a terra! Sim, general! Nosso ordem são semelhantes! Prontos para a caixa! Prontos para a caixa! Prontos para a caixa! Nosso ordem! Prontos para a caixa! Para o Helderham! Para o Helderham! Ele não quer mais! Ei! Tira! Prontos para o Lombo! Tira! SIGMAR, acompanhe nossos esforços! Vamos lá para o Lombo! Meu cara maguinho É bem da perdição aqui Debuff Perdição E o que vai acabar com ele? Certo Deve ter um ataque Deve ter uma errada Deve ter uma errada Eu acertar aqui Eu acertarei aqui Eu acertarei aqui Também Eu acertarei aqui Eu acertarei aqui Eu acertarei aqui Desenvolvimento! Sigmar! Engenharia! Segura-se! O Império adianta! Não vou fazer uma super lançada aqui, mas acho que vai explodir. Com a resumação explodiu. Está preso no nível aqui, que socorro. Aqui são os campeões salteador também. Esses vão me machucar com certeza. Se você não vai perceber, você está muito machucado. De resto, vamos atrás dele. Esse barquinho é maravilhoso, não tem como não. É tipo um carroção de guerra melhorado, porque ele tem espingardeira em cima que fica atirando em movimento, e ele também tem a artilharia dele que é muito situacional para diversos tipos de coisa, monto, infantaria, construção. Boa. Tá, vamos pegar a reposição, porque a situação aqui nesse lugar não favorece a reposição. Se eu atacar ele de novo, eu ainda consigo reposição. Apoio Sigma, para trás! Vai lá, vai lá. E Alex, bonitinho, tudo bem? Forte da perdição para os caras de Albion. Podem ter perdido o Albion, mas... Estão esgregando tudo de Norsk para eles. Vamos reduzir... Aumentar sua reposição, não é bom. Aumentar sua reposição é sempre bom. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. O que pediu o Emperor? Seja um pedido. Eu não tenho um jogo de jogo. Até me dei no Discord, acho que vou acabar fazendo meu joguinho no RPG Maker. Eu ia fazer na Unity. Só que a Unity agora quer cobrar por download que fizer antes do jogo, é difícil. Não sei se eu vou ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um Sigma. Seja um Sigma. Seja um Sigma, Pa. Eu vou fazer o jogo do meu RPG, né? Pelo menos eu pretendo. Ah, eu tinha um monte de coisa para construir, né? Escala do Urso Negro. Ah, vai ser o jeito, né? Vou tentar fazer talvez por... Por... Por ilha, sei lá, dividir em capítulos ou coisa assim. Vou fazer o que for possível para mim, né? Então, a Unity tem bastante coisa legal para fazer. O que é que a Unity agora quer cobrar por download do seu jogo? Para as províncias? Eles querem fazer tipo assim... Ah, você fez um jogo e mil pessoas baixaram. Mil pessoas, cada uma delas que baixou. Você tem que pagar uma taxa aí. Para a empresa do Unity. E isso aí é inviável, cara. Que bom a galera puta com isso. O que o Emperor pediu? Para fortalecer o Empire. Eu vou tentar não machucar mais o meu exército, porque eu tenho que atacar esse cara que está no mar aqui. Eu não vou atacar agora, né? Esperou. Vou atacar esse cara aqui. Lord Zé. Vou atacar o acampamento de Sauros. Eu vou matar meus dois e lançar a granada. Então vou ter que lutar. Quem diria que tem um exército full arqueiro não seria bom para Sauros. Quem diria que tem um exército full arqueiro não seria bom para Sauros. É que todo mundo ficou lá para atrás. Agora é a trupe, é a trupe do Curvo. Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Essa torre não é do meio, então é daqui. Só vai, ignora o negócio aí. Ah, você tem arpão? Que bonitinho, tem granada. Caralho, eu tomo 57 lanças no peito ali. Granada neles, granada neles. Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Siga-nos! 5, 3, 4, 1, no! Encontre o senhor Kahn, tem segredo. Sim! Não! Encontre seus objetivos! Nós nos abrimos! Vámonos! Vámonos! Vamos agora! A velocidade! Vamos! Sim, eu vou! Aqui pode pegar aqueles caçadores-salteadores ali. Vamos! 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 É uma formação, senão o tiro vai ser tudo torto. Vamos! Agora sim! Vamos! 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 Sim Ok, vamos explorar e ocupar Vamos plantar sempre Uma facção de Norsk Fica com a cidade por hora, depois vou passar pros caras Bom, já buffei eles aqui O que mais que eu poderia buffar? Aqui buffo os lança-granadas E... Não tem as caudeiras de curva aqui Polonelli, boa noite Então põe aqui mesmo, vou buffar os caras de granada Você tava mandando para... Ainda aqui Um Oath é um Oath Poetria em motion Honorable para servir Poeta que dá Pega Sigma Proeta que dá Vem lá em sua nome Persegue Aqui pra servir São Jorge, tem que esperar por hora que o negócio está lotado, aqui está precisando de artilharia. Vou querer umas duas luminarcas, esse tanque invencível, um segredo por último. Vai faltar projete nesse exército. Não que ele precise também, sei lá né. Vamos pegar mais um desses então, confia. O que o emperador pediu? Estou pronto para ferrar eles! Você vai pegar a cavadeira do Sol Ardente Você vai esperar Você Eu achei que ia dar pra pegar suas tropas marítimas Mas não vai dar, então Tira só um desses que eu já tenho Esse daqui Projétil Esse daqui Barco Bora gastar em construção Inclusive Tem outro lugar que eu demoli na última live Que eu tenho que construir coisa Agora se eu vou lembrar todos é outra história Esse aqui é um deles O outro era em S Quero os cavaleiros da luz brilhante aqui E tinha o aqui em Stearnan Se eu não me engano Que era o das Foices Longa e misteriosa em toda sua história Tendo essa capela guardando seus registros sobre Chaves Rumores dizem que a Ordem foi maculada Por um tipo sanguíneo doente Mas ninguém sabe Com certeza Será que eles serão vampiros? Tinha mais algum em algum lugar Que eu não vou lembrar agora Então é isso Eu já vou até tirar minha câmera da frente Porque você considera que vai falar a coisa Assim que eu passar o turno Aí já não esconde pra vocês Que a primeira invasão do calo vai estar chegando Boris Orsos Boris Orsos Não é mesmo Bem-vindo ao meu trono Claro Bora lá Começar as brincadagens com o caos Vamos então Só o Deus do Sigmar Ulrich pode julgar ele ou não O Boris chutou o Arkham dali Não é impressão minha Porque o Arkham tava em X-Leve Se chutou Respeita, hein E aí, tio Boa noite Boa noite Boa noite Amém. Cara, tá calor pra caralho, velho. Hoje eu botei a roupa aí pra academia e eu tava suando em casa, parado, já. Foi praticamente como se eu tivesse feito meia hora de sauna antes de ir. A situação está tensa e dramática. E olha que nem chegou o verão ainda, hein. Ah, então tamo na mesma aqui, ó. Inclusive boa noite, não sabia que você tava aí. A situação é foda, hein. Chega nesse final de ano sem fazer live, eu sempre me venho na cabeça, assim, porra, por que foi que eu inventar de fazer live com a câmera, né, velho? Eu vou já estar fazendo live de cueca aqui em casa, de boa, super confortável, sem calor. Mas faz parte. É, faz parte, né, velho. Escolhas. Nossa, cara, eu não quis atacar a minha caravana. Jurava que ele ia. Mas tudo bem que aquela caravana tem o gol do que é que o Félix, né, então eu também não atacaria. É, Rio de Janeiro é quente pra caralho, velho. Mas o pior calor que eu já passei na minha vida foi quando eu fui pra Bahia, velho, que eu fiquei lá uma semana. Que é tipo seis da manhã, a sensação já tava de quarenta graus, velho. No final do ano, assim. Tá doido, mano. Eu não aguento. Eu passava o dia inteiro na piscina, velho. Grave news, meu senhor. Ok, esse é o primeiro estágio da invasão. Deixa eu assumir a cara de novo. O levantar do caos. Terríveis rumores vindo do norte. Os tendões do caos estão se espalhando além das suas terras amaldiçoadas. Maculando a terra. E suas forças corruptoras estão ainda mais fortes. Agora com seus agentes espalhados, espalhando a corrupção vil dele, dos deuses malignos. Suas cocanhares estão um bando de salteadores guerreiros. Liderados pelos mais devotos dos senhores do caos. Ansiosos para trazer destruição em nome dos poderes destruidores. Tudo enquanto ainda mais guerreiros se juntam em algum lugar focal dos desertos do caos. Um nexus de poder que transcende até suas rivalidades mesquinhas. Impelindo com que eles se juntem a uma horda imensurável. A perdição se aproxima e a única força está em qualquer esperança que pode ser encontrada. Vamo embora. Tamo aqui pra isso. Pode colocar a mesa das lâminas. Os demônios de Sigmar vão... Grande Theogenist Traga os corpos Viajando As outras invasões tipo, ah, legal e tal, mas pô, o Arkion chegando é a parada Calma, não faça nada, julgo Tem que ter paciência, senão, né? Por enquanto nenhuma resistência quanto aos anões do caos aqui, meu É o Morgan e o Boy Mord estão fazendo tudo Pode ser que o Arkion desça por aqui, dependendo Se eu pegasse a capital dos anões do caos ali em cima, ia ser um ponto defensivo muito bom Coração de boi, as suas preces envolvem um personagem com a constituição de um touro Coração de um homem Coração de um homem Quem chamou? Pela Pela Tem outro que eu queria ativar nessa campanha que infelizmente não tinha autorizado ainda e que é o mod que faz invasão daquela facção de Nagash Sim! Estou viajando! Eu vou deixar a invasão do caos e a antinagache nessa campanha. Ia ficar da hora! Sigmarite Arch Lecter! Minha jornada, meu irmão! É tão estranha como uma montanha de flores exótica e radiante na primavera e então ela morre quando as neves do inverno passam pelos seus campos. E fazem com que a viagem se torne muito perigosa por todos aqueles que são desesperados. Parte de acampamento cigano e parte de distrito mercante. Tendas de todas as formas e tamanhos são juntadas desde pequenas estradas até... Desde pequenas estradas, sei mesmo. No meio das estradas vai montando várias tendas. A qualquer momento... Mais 50 mercadores podem estar presentes nesses locais, sendo identificados por grandes bandeiras arrojadas de diversas cores para sobressair nos olhos. Os mercadores competem para ver quem tem a bandeira maior e a que chama mais atenção dos consumidores. E muitas ostentações de bandeira atraem os consumidores para a cidade. E a cidade tem um visual muito parecido como se fosse um exército marchando para a batalha com todos esses estandartes nas ruas. Aqui você pode comprar tudo o que você deseja. Bens, serviços, legais e ilegais, soldados, armas, canções, relíquias... É... Hawker Crider... O que que é Hawkers, mano? Os comerciantes gritam seus bens por todas as tendas, mas tome cuidado porque essas regiões tem diversos ladrões entre as vielas, permitindo que eles vendam até suas próprias mães para lucro. Hawker Crider... Tem pássaros e bestas aqui, das quais você nunca... do qual eu nunca tinha visto antes. Grande gato amarelo, cheio de pelo e locais pretos na sua pelugem. É... O seu rugido fez com que estremeça todos os meus ossos. E também é um grande urso. É... Que me encarou ferozmente com seus olhos negros. Eu vi menos criaturas assustadoras também, como um pequeno pássaro verde. Porque suas penugens assemelhavam a uma superfície metálica verde. Ele cantou para mim com toda a sua garganta que ele conseguiria. Perfeitamente imóvel enquanto voava. Eu vi peles de Katai e especiarias da Arábia. De centenas de cores e milhares de cheiros. Tantas que eu não conseguiria nem contar. Memórias de Christopher Hamar. Sei lá quem que é esse cara aí. Sempre um bom para treinar, né? Renda gerada mais 350, controle mais 4. Afonso de movimento mais 5%. Renda de tarefos comerciais mais 5%. Espero que tenha dado para entender uns 10% do que eu li aí. Que ordem? Boa, essa tá... tá falado... é só... é só testão, velho. Vamos conseguir pegar esse outro livro aqui agora, né? A gente tá com bastante bônus de batalha. Caso frenesi e resistência física. Então a batalha tá um pouquinho mais fácil. Mas a zera dele tá forte. Vamos para o quinto livro meus amigos O que me quebra nesse exército aqui é o guardião do Graal e os dois escavadores de hipogrifo real O resto dá pra se virar Eu não sou bom em educação simultânea, isso aí eu admito A gente pode ficar nesse morrinho aqui que a bateria de foguete vai fazer a festa Aí deixa os pingardeiros meio-mendo assim do nado Padrãozão Você pode ficar aqui pra pegar a galerinha dele Os barquinhos vão ficar aqui O Mago eu vou deixar ele um pouco recuado aqui Não, buga total, buga total, não tem como Porque quando você tá aprendendo outro idioma, você tem que aprender a pensar nesse outro idioma Aí quando você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, nossa Pensar e traduzir pra outra pessoa, pra não fazer sentido pro que você tá lendo É complicadíssimo, o que é isso aqui? Ah é, o cara tem esse aqui, o rogito do leão Que eu acho que deve ser outra parada parecida com o canhão de Zufor, vamos ver É, isso aqui é o único dele O que é isso, Bartain não A Valaria vindo pela direita Tô tomando um tirambás de alguma tiraria aqui Ele joga um Mangrául, mas o que ele fica manso? Vamos ter que atesque aqui Vou tentar acertar a skin cardeira aqui atrás deles Dos peregrinos Porque já ajuda bastante a gente Agora canhão de fantaria Que os hipogrimos já se mataram E chumula eles, galera, vambora Atira Tem uma atira, né Vamos mandar mais um vestido de birruna aqui agora A risadona do boleta Vamos ajudar que ele caiu um superior lá atrás agora Ok, ele vai A gente vai te ver Tá atirando de boa Nossa, errou tudo A situação não é fácil Mais um Mangrauma No debuff Da um debuff de acusação no general deles. Vamos pegar ele na porrada agora. De referência derruba os grifos aí. Percego. Segma. Regan. Tronco. And ganarat! Oh! Play Ulrich Slade. Detangi. Segmo. Formei-chan man. A gente morre aqui, aí acabou a batalha. Infelizmente o barquinho é excelente para perseguição. O que o Imperador pediu? Esse aqui com certeza eu já li. Alimentadora de corvos, uma das duas espadas mágicas pertencentes aos Contos Leitores do Império. Alimentadora de corvos transforma em carniça os inimigos, especialmente os Salteadores Norsecano. Acho que é a de Nordland, né? Ataque o Arpacor mais 10, força da arma mais 15% e habilidade a Prezahoro de Nordland. Ok, o que a gente ganha antes daqui? Tropas Estaduais, dos Touros Teimosos, Cavaleiros do Império e Cavaleiros da Luz Eterna. Sim, meu Senhor. Será que é isso, Cavaleiros da Luz Eterna, que eu tava confundindo com o outro? Já verei. Tá, os outros livros, eles estão em Oito Picos, né, que a gente tinha visto. Aí na Torre Branca de Roy, que eu vou pegar agora. Então acho que eu vou pegar esse carinha aqui e vou mandar ele lá pra Lústria, velho. Já tá aqui mesmo. Já tá aqui mesmo, vamos viajar, velho. Por que não? O Leão de Noon. Apelidado de o Leão de Noon, as pessoas nas ruas através de Winseland se reverenciam às suas lendas. Dimensão da hora de liderança mais 20% e resistência global 10%. Vamos botar a proteção de Project também é bom. Esse cara podia ter uma montaria pica só, né, mas eu gosto também dele ter... Não ter montaria, sei lá. Às vezes eu prefiro o cara sem montaria porque fica mais estiloso. É. Fui mesmo, vamos lá. Fui mesmo? Fui mesmo que não, não. Fui mesmo. É. Fui mesmo, teatro. Fui mesmo, é... Fui mesmo? Zé Marombeiro, para onde vamos agora? Caio cheio de mamute esse exército aqui, hein? Mas a gente já lidou com o exército cheio de mamute antes, não será novidade. Vamos passar esse equipamento de Sarls aqui para os nossos amiguinhos. Ele que se vira para estabilizar todas essas províncias aí, eu estou só passando. É melhor ficar com ele do que ficar com o Norska. Eu já mexi, Bismarck, onde você está não? Vamos vindo para cá. Vamos desembarcar ele para lutar contra o Urzeg, que ele estava vindo para cima. Sim, um plano somente. Para agora, não mais. Eu vou marshalar os homens. Não, não é eles, não. Ah, esses caras aqui são legais também. Por causa dessas tropas estaduais, é muito tempo o cooldown, velho. As tropas são muito legais de usar. Mas, pô, 10 turnos, se você quer montar um exército só de tropa estadual, vamos supor. Você vai ter que esperar, sei lá, 100 turnos para montar um exército. No mínimo, aí. Aí não dá, né? Acho que você pode levar esse morteiro também, cara. Fica duas artilharia aí. Watch orders. Watch orders. Vou ter o que mais colocar para você. Acho que vou botar mais um montante. Por que não? Se bem que você tem cavalo ali do seu exército. Nada. Então, calma lá. Esses dois slots vai ser cavalaria. Vou colocar... Dois semigrifos de alabarga. São Jorge, tem que esperar liberar espaço ali. Embora... Esse cara aqui falta quanto? Três turnos. Acho que vou mandar o São Jorge vir para cá, então. Mais rápido é que é recrutar o local. Isso vai bolsar a nação. Aí, olha. Olha o tanto de herói do caos aparecendo aí. Você tá doido? No primeiro jogo era inferno, porque a corrupção espalhava muito rápido, velho. E não tinha muito método de você tirar a corrupção da província. Aí vinha a primeira fase da invasão. Toda hora você ia se ferrar com uma rebelião. Ah, inclusive eu tenho tanques também que eu poderia colocar, mas... Sigmarite Arch Lecter. Ah, deixa eu colocar dois barquinhos. Para as províncias. Acho que vou deixar um tanque com você. Leva o Kathleen. O martelo de Sigmar. Tem que fazer forja em algum lugar aqui depois para liberar essa galera. Ah, deixa eu colocar um tanque com você. Ah, deixa eu colocar um tanque com você. Só para tentar não perder. Aí, pelo visto, o Boris realmente chutou o Arkham daqui, velho. Porque lembra que eu tava aqui dois exércitos do Arkham? O Boris chutou os caras, mano. Esse girocopter perdido aqui, mano. Esse negócio que eu falo, aquele mapa, o trailer do mapa do Immortan Empires, que tem um monte de tropa andando para lá e para cá no mapa. Tipo, no jogo básico até tem essas coisas, o voador, o grifo, o Pegasus, o girocopter. Mas eu queria ver, tipo, aqui, andando, tipo, tropa para lá e para cá. É um negócio que tinha até nos jogos históricos, quando você fazia a cor comercial com alguém, você via o barquinho indo de um ponto A ao ponto B. Isso é muito legal, velho. Aí você, tipo, ah, vou saquear. Se eu saquear na rota que tá vindo o meu comércio ali, aí eu ganho mais dinheiro. É, pequenos detalhes. Esse daqui que a gente ganha mais espaço nas ordens. A gente vai passar para o Tórax, essa cidade aqui. E eu acho que dá para passar agora. Cara, já apareceu o Carbant com full stack, ele não estava com full stack aqui antes. É, eu vou apertar uma cidade até chegar a gente aqui, velho. Mas está vindo três exércitos para lidar com ele, velho. É que você sabia que ele já apareceu nessa versão, velho, da invasão. É, eu vou apertar uma coisa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí, porteiro. Tchau. Pô, minha renda tá caindo, hein? Minha renda está chegando... Perto de 10 mil. Carroça de suprimentos. O exército só pode marchar a distância que seus suprimentos suportam. Carroça descarregada de mantimentos comportam tropas maiores. Agora toda caravana nossa vai ter dois montantes. Nosso senhor de caravana vai ter mais três, dos que forem recrutados, de nível. Capacidade de recrutamento global e local mais um para todas as províncias aí. Vão pesquisar agora... Esse aqui que vai aumentar o efeito de algumas orações de batalha. Sim, meu amigo. O que? Liderança... Pior que essas montanhas não é bom pra mim, velho. Só que até chegar em 8 piques eu vou ter que brigar com o Quick mesmo. Os anões nem em guerra estão com ele. Vou passar pra algum amiguinho meu, o Gregor. Pode ser pro Boca Sangrento, que ele tá mais perto daqui. Já se montou tudo com ele, foda-se. A terra oferece. Eu não sei qual de vocês consegue brigar com o Scarbrand. Eu acho que esse aqui consegue. O General de Huntsman, posições de ambush. Proceda. Agora, deixe-nos mover. Para o que? Para as províncias. Vem pra cá. Aqui... Muita capacidade de mago, talvez. O Johan. Vamos levando ele aqui pra Rocha Uivante. O Briggs. Vamos colocar ele pra atacar o acampamento de Vargs. Não! Vem para o mundo. Vem! 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 Nossa. Não! Sigmar nos guia! Chalia nos protege! Ambro, Wizard! Sleet! Preciso para a guerra! Preciso! Nós somos Sigmar's heirs! Sim, General! Nós obedecemos! O Empire endures! Formation! March! At speed! Love! Forfilled in heaven! Ready! Shields up, sir! Our weapons are yours! Sigmar guides us! Fire! Take aim! The Northmen must die! Ready for war! At once! For the Emperor! Ready for fire! Ready for fire! At speed! Into battle! We are Sigmar's cares! A CIDADE NO BRASIL Essa torre level 3 também está atacando aqui, level 2. Sr. Smith tem um barquinho muito ignorante para abrir caminho. A CIDADE NO BRASIL Os ultradores montados são doidos do armor. Os ultradores são muito raros de virem para cima. A CIDADE NO BRASIL Os ultradores montados são doidos. A CIDADE NO BRASIL Estou procurando a guerra! Eu não posso ouvir! Eu estou procurando! Estou procurando! Agora para combate! O Heldenhammer! Estou no tec! Sai fora sai fora sai fora! Barbaro soltou o dorozinho! Está cedo! Sitra! É, tem um negócio que tira resistência feitiço também, eu não sabia não. Ou é só o general que tem isso? Todos tem, só que o general é mais forte. Esse é bom pra caramba. O general é mais forte. O general é mais forte. O general é mais forte. Eu acho que você não quer voltar nesse corredor apertado aqui. Eu não vou voltar. Não! Para a perda! Power das Crianças! Eu vou retratar! Para o Emperor! Não! A Batação! Vermídeo! A Batação! A Batação! Nós somos o ex dos sigmais! Intimida! Desaf tackinado! Desafia para a Associação! Não tem nenhum segredo. É boa que aí realmente é fácil de achar o general, é só ver o cara que tá de armadurazinho no cavalo. Mais um aqui ó, pra pegar. Acho que ele deu uma caída, mas voltou agora. O Empire and Jaws. Fai Sigma for baby! Tá muito bom! Bora! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL